Eita negado, o dia amanhecendo aqui, vamos já saindo aqui pra luta A gente tá indo lá nas Galdrai pra fazer um serviço, ó Alvorada aí, o sol ainda não saiu Nós vamos já cuidar na vida, galera A gente vai puxar o piso com uma quadra de forró, galera, por acolá Ó, a caçamba do nosso carro vai já ser montada aqui, ó Já tá tudo amarrada Amarradinha aí, agora vamos pegar as ferramentas, né Aí eu botei as ferramentas aqui, tirei lá de dentro de casa, que era muito complicado As ferramentinhas aí, ó Coisinha aí que não pode faltar na caçamba Eu vou levar a bota Pai de bota, né Coisinha aqui que sempre precisa Pegar uma desempenadeira por ali Uma linha, trena E as espátulas de queimar o cimento aqui Pronto, falta só a régua Pronto, vou só amarrar a régua aí E vamos embora pra Galdrapas de novo, galera O sol ainda não saiu Tá quase, viu Quase saindo Pronto, galera Partiu Galdrapas Tchau, tchau Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Aí hoje o meu serviço vai ser fazer a quadra de forró, a gente vai entrar naquela outra rua ali, já pro outro lado, naquele lado ali. E vamos embora, estamos chegando lá. Aqui tem obra aí, a galera tá fazendo uma praça, pracinha aqui em frente à igreja de Gualdrapas. Vamos lá, vamos seguir que já é quase seis e meia da manhã, pessoal. Vamos dobrando aqui à esquerda, galera. Pra cá, ó. É a última rua aqui da localidade de Gualdrapas. Fazer uma quadra de forró ali da nossa amiga Edneide. Pronto, aqui é uma quadra de forró 12 por 8 aqui, que a gente vai já meter mola aí pra fazer esse concreto hoje. Esperando chegar os outros aí, que vai dar certo. Eita, Maurição! Começou, olha o batido aí, ó. Vai calcar bem. Isso aqui é quase mil quilos cada pancada dessa aí, né? E lá vem mais, e lá está sendo mais feito lá por lá. Só é cinco pinhão aqui hoje, né? Vai dar certo. E aí, galera. Estão lavando aí, lavando a calçada, né? Pra deixar tudo limpinho, hein? Pra depois você contratar de novo, né? Fazendo um bom serviço. Valeu, irmão. Deu tudo certo, né, irmão? Tá bom, aí, ó. Opa! Agora é só passar o Pix. Vou entregar em espécie que dá tudo certo, né, Maurício? Aí é? Quer dizer que tem uma gelada por aí ainda, né? Eita, vai. Vai dar certo. Só não, irmão. O irmão não toma, não. Assim, justificando aí, o irmão só toma um refri, né? Não dá. Não pode deixar o negócio desse gravado. Estamos só terminando ali. Eu terminava o Maurício aqui. A quadra de 12 por 8 aqui. A gente vai ter uma festa, um forrozão aqui. Esses dias aqui nas Galdrapas. Já são 4 horas. O servente foi liberado. Só ficou eu e o Maurício agora pra dar conta disso aqui, né, Maurício? Olha. Olha aqui o que nós já temos aqui, ó. Pra fazer o chamado piso queimado, ó. Um balde de chocolate aí. Tá aí o chocolate em pó. Eu vou já começar ali. O Maurício vai terminar ali, desempenar o pedacinho que falta ali. E o acabamento aqui dessas bordas, das beiradas aqui, né? Eu vou começar lá por onde a gente fez primeiro. Que é aqui, depois pra cá, pra lá, pra cá, que a gente foi fazendo por etapa. Até sair fora ali. Vamos terminar, se Deus quiser. Queimação do cimento. Vou encerrar o vídeo por aqui enquanto tá de dia, pessoal. Que aqui vai entrar pela noite. Já tem energia ali. O eletricista tá colocando a fiação pra gente terminar. Vamos terminar umas 8 da noite hoje. Pra gente fazer a queimação do piso. Eu mostro o resultado final já no claro da lâmpada ali, viu? Finalizada a quadra. Última espalhetada aqui. Última passada aqui de espátula aqui. O Maurício já tá terminando de lavar as coisas aí, ó. 9 e meia da noite. Tudo finalizado aqui. Pronto pra receber a galera do forró e do piseiro daqui uma semana, pessoal. Último ato da noite, né, Maurício? De trabalho, lavar a pá. E agora eu tô indo pro traírio, Maurício. Daqui você vai pra onde? Daqui você vai pra onde? Lagoa da Sintas. E amanhã? Lazer, né? Lazer. Show de bola. A trabalhada foi grande, viu? Mas Deus abençoou aí que deu certo. É, com certeza. 9 e meia da noite, tudo pronto. Graças a Deus.